E nós, então, vamos passar para o nosso Instituto da Noite de hoje, nosso primeiro mês de abril, como nos já conhece, há algumas semanas de espíritas que está conosco, relembrando-nos nesta semana do nosso convite maior, que é o que desencarna o nosso país, o senhor Adolfo também, que a gente sempre estava aqui, né, para perceber como é que ele não vinha a falar. E Deus, na paz, como é que ele não vinha a falar. E Deus, na paz, como é que ele não vinha a falar. Como disse o Emmanuel, a nossa lembrança saudável do companheiro Adolfo, que sempre estava conosco, ou está conosco. E se ele não tiver a oportunidade de aqui estar, eu tenho certeza que a vibração de Tarim virá alcançada, por conta do nosso outro irmão, o irmão que acabou de anunciar. Bom, nós estamos muito felizes de poder estar aqui, tanto tempo saudades de vocês, de ver todo mundo disposto, alegre, e dar essa grande caridade para comigo, de ficar ouvindo-nos aqui aproximadamente 45, 50 minutos. E eles fizeram um tema muito interessante, né, que foi o Espiritismo de Eurípides a Chico Xavier. Lógico, nós não vamos trazer aqui nenhum teografia de Eurípides, mas nós vamos conversar um pouco quanto ao seu trabalho dentro da doutrina espírita na nossa região, tão importante como foi naquela época, né. E nós trouxemos aqui alguns dados, que foi o Eurípides Alçanucro, que nasceu em sacramento, no dia 1º de 5 de 1880, e nos arrancamos também em sacramento, de 1º de maio de 1918. Como vocês estão na região de Eurípides, alguns dados que a gente trouxe para mostrar direitinho, avisam-nos, porque era a primeira pergunta sobre a vida de Eurípides. Chico Xavier nasceu em Perdeu, outro erro em 2 de abril de nossas ideias, e faleceu em vulnerável. em 30 de junho de 2008. Foi o mérito brasileiro reconhecido como o maior psicógrafo de todos os tempos, e a maior antena mediúnica que já apareceu na Terra. Eurípides Balsanucro, um trabalho tão importante, que a gente andando pela nossa região, a maioria das pessoas não fala Eurípides, fala Santo Eurípides. Eurípides, o trabalho enorme que Eurípides fez aqui para nós com o triângulo. Então, nossa região é uma região abençoada, né? O centro do Chico aqui no Rio de Janeiro do Mineiro, em Garaba, e pastor da sua existência, e o Eurípides aqui em sacramento, em sacramento mesmo, né? É interessante observar isso, quando eu estava conversando com o irmão, olhando o retrato de Eurípides aqui, Eurípides é um espírito, não vamos dizer que seja do livro, talvez até seja, de Jesus. Pelo que ele fez, ele demonstrou, depois nós vamos ver mais para frente, nos fatos mediúnicos, que só é espírito muito elevado que pode fazer aquelas ações que ele fez. E parece que a gente que está na época, no meio ali, no momento, no contemporâneo ali, não dá tanto valor, né? São almas iluminadíssimas. e o mundo espiritual nos fala que só de 200 em 200 anos aparece na parte da Terra. Mas não adianta a gente só ficar observando a beleza dessas almas, nós temos que observar os exemplos que eles deixaram para nós. Porque nós temos a mania, né? Nossa, mas é tão bom ser assim, um espírito rodeado pelos outros. É tão bom o Emmanuel escrever no livro, tantos espíritos encarnados aí fazendo isso. mas ninguém observa a dificuldade que essas pessoas fazem. A gente só vê os louros que eles recebem. Não observa as lágrimas que eles derramam. Vamos ver mais para frente de algo interessante? Eu vou ver se vocês pensam como eu. A livro diz que na época de Olimpo-Sanucro, nós temos um código penal de 1890 que a prática do Espiritismo era considerada crime. Toda coisa importante que eu vou observar, Eurípides esteve aqui quando ele nasceu e ficou a certa idade daqui, era Brasil-terno. A doutrina espírita não era permitida. Inclusive, em livros de histórias, chega a nos contar que Eurípides ficou até um pouco contrariado com o tio dele, porque o tio dele estava deixando com o Espiritismo. E naquela época não queria. Era proibido. Você lembra da espátula? É, beleza? Foi uma que eu estava. Ele é o mundo, é o Espiritismo. Eurípides fica chateado com a conversão do seu tio a uma doutrina diabólica. Porque Eurípides não nasceu num lar espírita, né? Ele profetizou o metolicismo. Ele era um elemento religioso, mas era um elemento de alto nível demonstrado até na sua época de criança. Ali é uma coisa mais interessante quando ele foi lá na fazenda do seu Mariano, na primeira reunião, o Mariano, então, lhe propôs estudar a doutrina. E eu conheci Eurípides, um livro muito intelectual, muito elevado. Ele foi até lá que eu assisti uma das reuniões, da União Doutrinária. Ele já tinha partado pelo processo do Frederico Peró, não é? Ele chegou lá e o Frederico já tinha penetrado na doutrina espírita por causa do sistema de confiança que ele teve uma vez que receberam uma mensagem. E essa mensagem foi dita em castelhano. E ninguém entendia o castelhano. Então, o Frederico Peró estava lá e traduziu a mensagem e a mensagem era para ele, da mãe dele, Frederico Peró. Então, ele já tinha um determinado caleio com a doutrina e ajudou muito o pessoal ali. E eu vi que isso é uma das reuniões que é muito conhecido por todos, né? Quando ele aderiu à doutrina que chegou lá, ele teve muita dificuldade sobre o conhecimento do sermão do monte. Ele chegou, procurou o médico, não é, o sermão do monte? Ele queria ouvir que o espírito tivesse uma manifestação através daquele médico e o espírito veio através do médico que ele já conhecia, que era um amigo dele de infância. Era uma pessoa das vidas de fazenda, não tinha nenhuma cultura. E à noite, então, o rapaz recebe uma mensagem extraordinária. Foi de quem emana a mensagem que ele recebeu? João Evangelista. Explicou para ele, você lembra qual foi o sermão do monte que ele não entendia nem? Ele leu livros? É, todos. E o espírito chegou ali e explicou claramente para ele que ele ficou deslumbrado. Uma coisa que eu achei muito interessante, porque aí ele recebe também a visita de Bezerra de Menezes. E essa visita de Bezerra de Menezes foi muito importante, porque quando a notícia esparramou que o Bezerra foi comunicado aqui, a Federação Espírita brasileira mandou um representante para ver a veracidade da informação, se ela é realmente oriente oriente do nosso amigo. Nessa noite, então, que ele recebe essas orientações maravilhosas, o Espírito, então, disse para ele que tinha uma entidade espiritual muito importante que queria parar com oriente. Estava ali para falar com ele. Quem é que é irmão? Queria parar com oriente? São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo. Aí que está uma coisa engraçada que eu achei. o Espírito Santo Agostinho relata a Eurípides que a sua missão é quando o Dino Espírito. Mas ali falou uma coisa importante para a Eurípides que às vezes nós observamos. Que é mesmo que nós vamos dizer assim. Eu vi trabalhar aqui na Casa da Soa, aqui com vocês, trabalhado em diversas universidades, eu acho que eu tenho privilégio com o mundo espiritual. Nada de ruim não vai acontecer. Doença eu não vou ter, não vou ter fofoca dos outros comigo, não vou ter esse tipo de da minha vida pessoal, a vida material. Não é isso que a gente pensa. E às vezes as pessoas chegam e falam assim, ó, vai trabalhar na Casa da Soa com esse mundo doente. Olha, o que é que o que é que o Espírito, né, falou com o Eurípides, recebe também a informação que todas as portas iriam fechadas para ele. O Espírito falou, vem cá, você vai trabalhar, vai ficar chique, não vai ter nada com você. A sua vida vai ser desembaraçada. Gente, quem embarazou minha vida foi eu. Não é os Espíritos que vai desembaraçar, não. Quem é que vai desembaraçar? eu, eu que embaracei. Às vezes, a gente pensa, eu não estou falando que o Deus vai fazer assim não. Orar. Às vezes, a pessoa diz, vamos orar muito para o Brasil para ele melhorar. Não como os Espíritos não para o Brasil. Quem está atrapalhando é nós, o negócio vai consertar. Olha, o que ele falou para ele? Recebe também a informação, que eu recebi que todas as portas se iam fechadas para ele. As portas materiais fechou mesmo. O seu colégio começou a fracassar porque o pessoal sabia que ele era Espírita e ia fugindo. A gente precisa deixar dessa maneira de fazer as coisas erradas e querer que os Espíritos consertam para nós. Quem vai consertar é nós. realmente que eles se compaderem de nós. Eles ajudam. Ajudar é uma coisa. Fazer muito para nós é outra coisa. A gente precisa acreditar nisso. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente tem que ter a coragem, a humildade de consertar. Não adianta. É igual que nós aprendemos que Deus, Jesus, veio na Terra e levou os nossos pecados. Não. Ele ensinou como nós vamos consertar os nossos próprios pecados. Bom, aí então foi olha aí o que ele falou para ele. Todas as portas irão fechar para você. Tem muita gente que tem medo de participar dos estudos da Doutrina Espírita porque ele sabe que em quem muito é dado mais será exigido. E muitos até pensam assim, eu não vou falar mais nada do Evangelho não, porque o que eu falo do Evangelho eu faço o contrário. Mas lá no início da codificação de Cateca, da Doutrina Espírita, o Jesus Cristo fala o seguinte, reconhece-se que o verdadeiro Espírita pela transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar a nossa pernela. Aqui não tem nenhum santo, nenhum. Se nós fôssemos santo estaríamos aqui não. Está ali, nós não graças a outras coisas. É porque nós somos devedores, nós temos muita coisa a pagar. Médium, médium são as criaturas mais devedoras que existem. É um meio ótimo para que a gente pode lançar a mão para consertar coisas do passado. então esses Espíritos virem em nós é a nossa boa vontade de perseverar nas nossas atividades. Mas é difícil de perseverar. Tem tanta coisa que a gente faz errado que tem que consertar coisinha do nosso santo. Para deixar de ficar falando que as coisas erradas que os Espíritos estão fazendo comigo. Não sei o que, alguém fez mal comigo. Tem tanta coisa que inventa para se desculpar que o poiso não tem como se desculpar. Porque se o erro é meu, eu me tenho que consertar. Por então, por isso, os Espíritos que o Espírito é verdade, isso, que é o reconhecimento verdadeiro Espírito, pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para transformar uma semelha. Se nós temos coisas erradas, aqui é o lugar onde nós vamos encontrar o caminho para nós consertar aquilo. É como eu disse, nós não podemos ficar pensando que a gente vem ao centro porque aqui não é tendas de milagres. Aqui nós falamos apenas lá fora que aqui é uma escola, é uma oficina, é um hospital, mas tendas de milagres, não. Não é, não é aqui. Porque as coisas erradas, volta para lá, para a gente poder firmar. É assim, a gente vai observar. A minha é uma comunidade de Eurípides. Eurípides tinha todas as suas comunidades. Olha que ele tinha a comunidade de psicografia, né? Olha, psicofonia, psicografia que ele descreve, psicofonia que ele fala, folia, a voz, né? Vidência que ele que vê, e a vidência tem vários tipos de vidência, né? Mesmo, os espíritos, audiência, aquilo que escuta. Efeito físico, olha esse efeito físico que é fantástico. Receituar o mediúnico e o homem hepático. Não é todos os médicos psicofônicos, não, tá? É a psicografia que pode fazer receita. Não, eu tenho especialidade. Depois nós vamos a gente lá com o Chico, né? E aí nós estamos falando com o Eurípides da mediunidade. Mediunidade curadora e essa aqui, biforporidade, bilocação e homens duplo. Tudo é a mesma coisa da da biforporidade. Eurípides tinha ela, tem, né? E a mediunidade não acaba nas pessoas. Então, ela é só herdada e exercitada por espírito muito superior. o que a gente vê falar no próprio livro de Kardec, né? Que é Santo Antônio de Pardo e outros elementos mais bons que eu não me recordo que tinha essa mediunidade. Ele deixava o corpo físico aqui e ir a Louris por outro lugar e se incorporar lá. Quantas histórias de Louris que nós não vimos contar em que ele fazia isso? Ele parava, ficava quietinho ali e as pessoas o via em outros lugares fazendo curas. então, isso é ver com a qualidade que é muito rápido e lá ele materializava. Você poderia ver ele em eternidade de papo aqui no sacramento e ele a Louris lá em Santa Maria fazendo gravagem mesma coisa. Ele poderia aparecer apresentado para todo mundo ou só em espírito também. O Aleluia vem a elevação de Eurípides de Bolsanucro. Agora, tem uma outra coisa que eu queria também falar de Eurípides de Bolsanucro. O que é do filho de espírito de Eurípides de Eurípides de Bolsanucro? Aí, depois, que o Chuchu cheguei a história de tênis? Bom, veja bem, Eurípides de Bolsanucro trabalhou numa época em que as dificuldades eram de todos os sentidos. As dificuldades de tratamento de saúde não existia médico, não existia recurso nenhum. Então, ele precisava realmente se importar com essa particularidade. Então, pelo que a gente vê nos livros das notações de Eurípides, o seu foco maior era realmente tratar das pessoas doentes. Fazer parte, fazer de tudo. As pessoas chegavam os remédios e davam a conta de solifar, não é? Então, a ajuda espiritual caiu sobre eles. Tem fatos fantásticos porque o Eurípides é, da história de Eurípides, sobre o Pinders. Você lembra de um espinho no olho de uma pessoa, um espinho de coqueiro que tinha penetrado no olho da pessoa, tinha parado o olho da pessoa? E o Eurípides chegou lá, estava até com medo, não é? Quando ele me enetrou, pode tirar o espinho? Ele ficou com medo de tirar a caminha da uma hemorragia. Ele cresceu até. Ele chegou e duvidava. agora, ainda depois não pode puxar. Ele puxou o espinho e o elemento de sabor. Imagina, né, gente? Um dos fatos mais interessantes que eu já vi da história de Eurípides, todos, eu acho, mas eles acham interessantíssimo, uma pessoa que tinha, colocaram o braço para a moeda e aquela moeda puxou o braço para a pessoa. Ele perdeu o braço. E ele chegou, o braço, ele foi botar as lábias, já ficou por lá, para tratar com o senhor Eurípides, e ele sentiu uma dor terrível no braço onde não tinha o braço. Não é, mãe? Ali, naquele lugar que o braço era o elemento que sentia dor. Agora, ele pediu que saibasse o braço aputado para ele, conta a história, e chegou lá e ele viu para que o braço aputado tinha uma farpa da madeira penetrada do braço do elemento. Então, ele pegou, tirou aquilo do braço já aputado e o elemento acabou a dor. O que é que vocês entendem disso? Por quê? Quem fazia aquele elemento do erro? Sentiu dor. O pé espírito. Como aquele pedaço de braço lá para mostrar, mas ele já estava ligado no pé espírito. Nós só queremos fazer esse processo, o braço devemos sentir mais a dor. Olha que importante, agora que a gente vai estudando e vendo quem é o pé espírito que estava envolvido ali. Outro caso importante que eu acho que o senhor Eurípides é uma senhora que é inuberável, que fala até o nome da senhora, mas vou deixar a mão dela para lá. E ela chegou com uma piríndia muito grande na perna. Você lembra dessa história da minha mãe? Maria Modesta, que estava por causa da doença. Lá em Coberá, ele teria cortado a perna dela. E eles resolveu fazer o pé seu Eurípides. Seu Eurípides chegou, olhou, falou, não, isso não precisa não, isso é obsessão. Olha que coisa fantástica, gente, não é? era um obsessor que estava fazendo tudo com ela. E eu digo, eu não sei, mas eu não acho que eu sou obsessor, a mulher estava aberta, não é? Então, é coisa para a gente tentar. E a gente fica imaginando, entre a terra e o céu, há mais coisa do que sua vana filosofia. Agora, tem que ser mudou bastante a coisa mesmo, mas naquela época era necessário que era assim, que era assim, Ele tinha amplo conhecimento de todas as forças. Vamos ler uma historiezinha dele agora, porque eu quero que vocês me ajudem a raciocinar se essa história tem alguma coisa importante referente à minha intimidade. Aqui. um aluno que queria ver pra quê? Da lá no dia de mim, ficava em Euridus Bolsonaro e Ramiro Gampo. Diz o seguinte, abramos um parênteses que diz que Ramiro Gampo para chamar a atenção do leitor para o seguinte fato. O corpo espiritual de Euridus Bolsonaro quando o universo do corpo somático embora agente sobre a matéria, nem sempre se tornava tangível. Nem sempre via ele o livro em dia. Porque ele não está mudando de hipofonidade não. O outro que não transforma o que ele fica. Mas tudo isso aqui, meus irmãos, que ele exercitava é o que ele fica. Aí ele faz mais. Vamos apresentar novos exemplos que não devem pois apressarmos a pressão a nos arrepentir ser interpretado como planividência. São casos de desdobramento. O próprio Euridus de Aço assim o consideramento está vendo? Às vezes a clarividência é quando o Emmanuel está ali você tem clarividência, irmão? Mas de chegar você que era. Não serve não? Você é cego? A clarividência é quando você está num lugar e vê por exemplo daqui eu vi o ventaja. Veio em outro lugar com toda a nitidez faço os detalhes todos. Eu também sabia que eu fazia isso. daqui na clarividência eu via onde estava e retratava todo o quadro do lado presente. Quando as pessoas chegavam com o remédio com o seu remédio com ele ele falava leva esse remédio depressa que a pessoa realmente está mal. Então isso é uma clarividência. Mas no caso desse menino aqui não foi clarividência que ele fala ali. eu disse que o professor Jerônimo ora Jerônimo ora Jerônimo Cândido já com 21 anos de idade tendo o físico robusto tornava-se intermédio dos obsediados internados em liderador do colégio no cardeco. Em certa manhã viu ele o professor Eurípides Moçaduco sentado em uma cadeira embaixo do carramanchão corrido do colégio e julgando o violino passou em silêncio. Onde vai o senhor pisando como um gato? Disse o médico. Ele estava lá sentado em uma cadeira e ele notou que estava matando o funcionário ali atrás dele. Ele estava com os olhos fechados. Como é que ele viu o outro lado? Deu com os olhos fechados aí eu digo alma estava desigilante ouvindo o ouvido tudo. Que são mediunidades finas. Seu Gerônio segundo atras estive em espírito na casa da dona Maritinha no Zagaia. Tem uma região lá de sacramento chamada Zagaia. Não faz um minuto a filinha dela que tinha tudo e morreu. Não faz um minuto. Dona Maritinha está me xingando e blasfemando contra Deus e Jesus. Gerônio não concordou com a cabeça mas não acreditou. Se a menina não estava tão alerta o rio não acreditou mesmo que eu estava não com ele. E fingindo barrer no parque contornou o prédio e sorteio saiu na rua. Correu em direção da Zagaia e encontrou realmente a menina morta na cama e a dona Maritinha os gritos blasfemando. Olha aí. Regressando ao colégio eu lixo Morsanudo continuava sentado na cadeira. Venha cá seu genome. É como eu disse ou não? É que disse em outro. Mas como sabe que eu fui lá verificar? Acompanhei o Espírito A menina com o Espírito Pois é não se pode impedir a desencarnação. A menina tinha que abandonar a terra mas a mãe nada concluente das coisas de Deus e do astema. Quando você ouve o seu gelombo é um domé só acredita dentro. Nada fugir da visão do Espírito. Em livro que fala que ele dizia que aonde está nos discípulos dele eu estava olhando para que os meninos fazer a peraula que fiz na aula ele sabia de tudo. Olha a alma do nosso soldado do meu irmão que não estava moçando. Então nós vimos aqui uma série de mediunidade que ele usava naquele momento. Ele sabia das coisas que ele estava presente. Ele teve lá onde a menina estava morta presente em Espírito mas era em Espírito e como aquele ele usou ali? Só a presença espiritual. Em muitos casos dos livros nada aqueles estavam lá as pessoas viam que ele fazia o barco todo mundo via. Ali no caso não viu. Então aqui é um fenômeno de transporte mas não ele viu corporidade. Ninguém viu ele lá. Se tivesse um residente lá teria visto. Mas quando ele materializava também não ele via. E outra coisa importante é a lição que ele deu que serve para nós até hoje. Gente, quando a gente perde um de crer, um filme, seja como for, não vamos blasfemar. Não fica naquela crise chorando, falando, lastimando. Deus sabe o que faz. Então nós temos de aceitar as propostas de Deus. Se tem dificuldade de acreditar nisso acredita numa coisa. As minhas birras, as minhas lamentações não vai mudar as coisas de Deus não. Morreu, morreu. Foi, ou seja, temor. E além de tudo a morte é uma coisa natural. Todos nós vamos passar por isso. Por que esse medo? Porque essa insistência, esse choro já tem mais de 80 anos, morre as pessoas ficando chorando. Chorar de saudade é uma coisa. Chorar com ir contra Deus, perguntando a Deus por que ele fez isso, você rebolta. Não é saudade. O choro de saudade é legal, ele é bom, ele é gratificante. Mas eu me refiro aquelas coisas estranhas que está além do normal. Pedir conta a Deus do que ele fez. Por que o senhor levou não me levou? Então vai também. Não está errado. Nós, nós não precisamos tomar um livro que você vai passar aquele... É um rapaz aqui de cidade de São Paulo e fez uma homenagem, quer dizer, ele leu uma homenagem que o Chico escreveu nos seus livros, agora que esse livro foi editado. Eu tive que ter algumas mensagens baixas, que a Federação Escrita Brasileira está montando outros livros, né? Então, até um agradecimento que eles fazem ao livro de Bolsonaro. Vamos ouvir, só se precar nesse texto, ninguém. Não sei o que vai estar lá, né? Mas você tem que ir lá. então o que nós temos, pode ir falando, não estou falando para o que eu digo, pode ir. Aí me escuta aqui. Eu falo. O que acontece, é da mão? O que acontece é que nós precisamos ler esses fatos para os nossos irmãos e olhar as entrelinhas como é que nós estamos agindo hoje. Porque é ali que estão os ensinos que eles deixavam para nós. Nessa mensagem que nós acabamos de falar, vamos lá. Nós vamos ver agora a mensagem aqui hoje. Ah, tá bom. Ele está procurando ali, que é coisa de complicado para a gente levar, né? Então, a gente vê quantas missões tem, mas não é só para a gente achar bonito e até chorar, nossa, me derramei em lágrimas, uma coisa tão emocionante. Mas o que você achou para a sua vida para você aplicar no dia a dia? Ah, não tem nada. O que é que adianta? Esses homens passam a mensagem para nós de tolerância, de resignação. É, eu digo. Eu estou passando. Mas nós pudéssemos aproveitar. Vamos ver. O que é que é o livro Fé e Vida? É uma obra recente da Federação Espírita da Camila, muitas informações inéritas que eu vou publicar. Lembrando, Eurípedes, honremos o missionário na afloração da alegria, buscando seguir o pastor na senda de cada dia. Lembramos o servidor e guiando a felicidade, muita vez sem conhecer-lhe, o preço da santidade. Eurípedes, para ser o apóstolo do Senhor, entregou-se totalmente à bênção de seu amor. Para alto do Espiritismo, seu coração é um templo no qual demonstrava fé na base do próprio exemplo. Discípulo de Jesus, não desprezava ensinar, falando ou se ensinando, era o Evangelho a brilhar. Humilhado e escarnecido, era firmeza e perdão, se ameaçado ou ferido, fazia-se mais irmão, por devoção à verdade, no culto santo ao dever, dando-se a auxiliar como sabia aprender. Ouvidando na que esqueceu, ouve poder, procurando os dons divinos, levantando os sofredores, humildes e pequeninos. Filósofo iluminado, estudava o céu profundo, mas lenia onde passava o pranto e as chagas do mundo. Sacrificava a si mesmo pelo prazer de servir, valorizada os minutos na construção do poder. É comportando e instruindo, jamais censurou alguém, foi em todo o companheiro que passou fazendo o bem, libertando-se da terra entre a vitória e a saudade. Foi recebido no além por príncipe da bondade. e o índice mensageiro, porta-voz da redenção, que Deus o consente sempre na porta da perfeição. Louvemos-lo cada dia, com mais fulgor cada vez, mas buscando Jesus Cristo, fazendo como ele fez. o que a gente acha importante na vida desses homens que sempre trabalharam para o nosso bem-estar desde hoje, é a vontade de eles fazerem as coisas pequenas. É uma coisa que é bem distante de nós. Nós queremos destaque, nós queremos aparecer e eles não. Eles querem fazer as coisas bem feitas. Ouvir uma página, uma parte em que Eurípides se pronunciava, quando ele foi vereador do sacramento, os dois mandatos, e teve uma época de criar uma lei em que essa lei passava para seis anos aquilo normal que era de quatro anos a criança. Eurípides não aceitou. Não aceitou passar de quatro para seis. E ele disse o seguinte, eu não aceito porque o povo voltou em mim para mandato de quatro anos e não seis. Olha a dignidade do homem. Se fosse nós hoje, né, se tivesse uma bocada da queda, eu fiquei trezeisando. Aí depois a gente acha bonita essas pessoas, mas olha o caráter, gente. Para a gente ser igual, a gente tem que ter um caráter assim, um caráter digno. Não, não. Escolha a coisa fantástica de orifana nossa, mas de homem era bom mesmo. Porque às vezes que eu estava com o guarda-chuva e acompanhando outra pessoa com ele, se chovesse, ele não abria o guarda-chuva dentro, porque ele achava que humilhava o outro. Nós até somos com o outro para uma olhada, né? Mas estamos falando que dois, todos dois boys, não entendo da nada. Aí então a gente observa o que é que a gente tem que fazer. Não é só ficar correndo para fazer a felicidade, Que caridade que eu estou fazendo comigo para ser melhor? Às vezes eu vejo umas propagandas ou as coisas e falo que eu estou ficando velho igual com a irmã e me encantando que você também. Porque outro dia eu estava olhando lá, acho até bonito, acho legal, a vida. Tem um negócio lá que dá novo, de vez em quando a gente vê, eles falam o que eu quero para o Brasil de ontem. Outra manhã, de ontem, vai querer de ontem, não é assim, né? O que eu quero para o futuro do Brasil? Ah, eu quero que os políticos sejam mais honestos, ah, eu quero que estejam felizes, eu quero que estejam aquilo. Mas eu nunca vi um falando o que eu estou fazendo para o Brasil melhor. Aí sim ninguém fala. Fala o que eu quero, esse egoísmo. Eu o quero. É uma taxa para ele ter de orar todos os pontos de corpo para a ordem, isso que você fazia, sim. Eu preciso, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Não, gente, nós vamos ver depois uma fala que eu trouxe ali, de orar como é que as coisas, olha como é que eles exagiam, eles queriam, esse exercício superior do livro de orídeos, eles querem o que? O nosso dedicado. Eles sacrificam para o nosso dedicado. E nós não. É diferente. Não é? Tem tantas coisas aí que a gente emano fala, o André Luiz e tal, esse compõe nada. Eu falo, isso é nem mesmo. Nós não temos recompostas que eu vou ganhar. Coisa simples. Pergunta para o irmão que eu der exemplo. Se você pega um coletivo que eu sugeri de idade, ninguém lhe dá o banco para se tentar. E o pior, que tem uns que até aqui está dormindo de porta. Não está dormindo nenhum por só para não dar lugar. Olha que atraso, né, gente? É mais atrasado que tudo. É ali que está o nosso mal. É ali. Nas coisas pequenas. Emano chega até a dizer quem não é capaz de fazer as pequenas coisas jamais não será delegado à perança. É isso? Então ele tem que aprender com esses homens as coisas que eles fazem. Olha a humildade de um Eurípides. Sai de casa porque a chave que o pessoal estava incomodando a família dele, mas não sai no lar do lar, não. Bota, muda, mas está à frente para poder ajudar. E vai a mãe dele lá em pedido do marido dela para fazer o de volta para casa a vez que o nosso filho diz. Ela fica com ele lá com o Eurípides um pouco, volta para casa para o marido dela para conversar. Convenceu o nosso filho para voltar para casa. Ela falou, não, eu que eu comendo o seu, eu não sei se digo que o terceiro. Entendeu? Agora, qualquer doidinho que a mãe fala, ela não vai fazer mais não, porque em posição da minha mãe, seja você. Obedece a mãe, sim, nosso pai, obedece, mas seja você. sem coisas alteradas, nem nada. É um direito, não, o direito. E mãe também tem de aprender, né? Que não é sobreporo, o filho que vai fazer as coisas. Ah, gente, tem muita coisa básica que nós precisamos aprender. Aqui nós estamos pensando muito alto. Esses homens chegou nessa posição que eles chegaram fazendo as coisas simples. Chico estava lá em São Paulo, depois fazia uma palestra lá, estava na apresentação, e eu estava numa casa de uma pessoa de classe média alta. E de manhã, o Chico vai no banheiro sombra. A mulher ficou preocupada, tem um guis lá, que vem, é um ator, né? Chegou lá no banheiro, o Chico estava lá enxugando o banheiro. Ah, o Chico, mas tem quem faz isso, porque falou que não, eu que mulher, eu tenho que fazer, eu tenho que sugar. Será que nem faz isso? Nem casa, tudo faz, né? Tira as coisas, joga para todo lado, e nós estamos muito atrasados, o gente. Para nós chegar nessa posição, nós temos que fazer as pequeninas coisas. Não é assim, né? Né, mano? Agora é que nós temos, a pergunta que nós temos é que falou o seguinte, porquê indício se pode reconhecer em um homem o problema real que ele elevará o Espírito na hierarquia da espírita? Ele disseram, o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreender a vida espiritual. Quando compreender a vida espiritual, nós começamos a fazer as coisas, que às vezes até é um pouco obrigado, porque eu não posso fazer errado não, porque no mundo espiritual salta as coisas. Então, olha que importante a pessoa que está melhorando. Nós sabemos que estamos melhorando, quando acontece as coisas contra nós, as nossas as divergências da vida e que a gente fica com o corpo do outro. Porque nós temos muita essa mania. Ah, mas isso aqui eu vou te ler em casa e ninguém me ajuda. Aí eu não ajudo lá no centro, eu vou te ler em casa e não me coopera comigo. não é pra ele. Não é. Então, quando eu quero cooperar, eu sei e há muito tempo pra fazer. E eu penso a metrônia muito interessante. Quando você quiser que alguém faça uma coisa pra você, peça uma pessoa ocupada, que eu devo ocupada nunca tenho medo. É uma realidade. Essas pessoas que eu aposento, que eu não estou arrumado com o seu pai, não faz nada. E aí, de verdade, isso é uma... irmã do Sábia. Característica do Homem de Bem. Ah, meu primeiro. Resignação. Ótimo. Ser resignado, o que é ser resignado? As coisas que acontecem ser resignado. Não é ser aquela pessoa pamonhada que não reage com nada. Não é isso. Mas não é querer também resolver as coisas que eu estou de uma sua bandeira. Se organizar, resignar, não deu certo, não vou deixar de fazer. Já vou fazer a diferença. Eu, quando eu não sento para uma face, não melhorei nada. Aquecente lá não serve para mim, não. O problema é mesmo. Não é meu, não. É Deus. Então, não sou resignado. É mesmo ou das margens? Aceitaram aqueles institutos da vida, você não muda. Entendendo-as como prova ou expiação. Então, as coisas, quando acontecem, isso é ser prova ou expiação, vamos fazer com a intimidade. esperança. A pessoa que, ah, não deu certo agora, nós vamos tentar de outra maneira, mas na Terra. Não desanima. Porque tem pessoas que além deles desanimarem com o seu próprio, eles desanimam os outros. Se eles me perguntarem sobre uma coisa que eu fiz no mundo da Terra, eu falo sobre aquilo, eu falo, não, mestre, esse negócio que eu não dei. Não deu certo para mim. Não deu certo para mim, pode dar certo para as pessoas. Por que, coitado da hematifobia? Não é que você não sabe. É. É a indiferença da vida. O que é, mano? É. É. Beneficência. A beneficência é aquela atividade que eles fazem. Ele faz, ele faz assim, a beneficência. Ele doa as coisas. Ele não é assim, aquela pessoa que fica guardando as coisas só para ele. Ele não é um tipo aqui. As coisas dele, eu te seguro para as pessoas. porque, gente, todas as vezes que eu dou algo material para alguém, não estou fazendo caridade, não. Estou praticando a beneficência. Beneficência é quando eu dou as coisas que Deus faz. Tudo que está na Terra é de Deus. Não é minha. Aquilo que eu, quando eu vou e levo, aí é meu, posso ir. Mas aquilo que eu deixo por aqui, não. É de Deus. Quando eu perco aqui, se eu pegar aquela cadeira pequenininha de dobradores, eu não fico na caridade, eu fico na beneficência. A beneficência é o primeiro legal da caridade. É coisa boa. É ótimo. Tem gente que tem isso no fato. Nós, às vezes, tem isso no fato. Fé em Deus e confiança. Eu tenho fé, mas de quantas, tudo bem. Se as coisas estiverem eles organizadas, não vale a pena. E quando eu chegar perto do carro, pega o outro. Se você tivesse dois carros, você dava para os outros? Não dava. E se você tivesse duas, duas casas, você daria um para alguém? Não daria, sim. E se você tivesse duas camas, você daria? Ele falou, não. Mas não por quê? Para as duas, você está botando. Enfim. Eu quero que ele encontre aqui o que ele tem. É, foi dele. Ele falou, mas quando ele tem, alguém. Alto conhecimento. Alto conhecimento é o que a gente busca de dentro da foca. Se a gente não tem essa política de fotografia. vamos estudar, é alto se educar, fazer uma reforma íntima, olhar o que eu tenho de ruína no meu sentimento. Porque nós temos duas forças, a da sombra e a da luz. E eu preciso levantar o meu lado de luz e abaixar o meu lado de sombra. É natural que todos nós tenham o seu lado negativo. mas quando eu estou levantando esse meu lado de luz, eu não posso ficar apagando a luz dos outros. O que é que apagá-los dos outros? Eu consigo tudo o que eu quero, não importa o que eu piso. O piso é de todo mundo. Eu quero. Aí não pode. Então, esse esforço nós temos que fazer do alto conhecimento. Nós somos a gente presente. Isso é muito importante. fraternidade. E é para o conhecimento que a gente conhecer, é bom a gente perguntar aos outros o que é que ele acha que eu sou. Mas não pergunte aos amigos, não. Porque os amigos nunca falam de mim. Com quem tem que me perguntar? Eu não amo. Meus inimigos. Porque eles não vão esconder nada de mim. Até o mesmo bocadinho. Agora eu pergunto a você, aonde estão os meus inimigos? Vocês não sabem, não, gente? Não. Na nossa casa. É ali que estão reencarnados os nossos inimigos. Às vezes a gente tem muita versão contra alguém, contra o marido, contra os outros, contra os filhos, contra a mãe. Nossa, é uma confusão, né? É ali que está o nosso inimigo. Não é preciso tratar com o cara. Solidariedade. Aquele ato que teve solidariedade, deixava fazer as coisas quando corrigiu em Jesus. Tem um caso Bezerra de Menezes que eu acho extraordinário. Eu digo que também deve ser um desses. Bezerra chegou na casa e a esposa também falou assim para ele. Querido, nossa filha está muito doente, com febre ali. E quando ele foi saindo para ir olhar a filha, bate o senhor na porta dele. Bezerra, salve meu filho que está morrendo. O que vocês falaram? Não é isso? Não há nada, meu irmão. o senhor salvou o filho. O senhor salvou o filho? É, irmão? A primeira vez nós é viagem pela visita. Gente, Emmanuel, Bezerra refletiu-se com Deus e disse, Senhor, cuida da minha filha que eu vou cuidar o seu filho. E foi cuidar o menino quando estava morrendo. quando ele chegou o menino dele estava morrendo. Então, para ser um espírito elevado, eu tinha que passar com as cobras e dizer, né gente? Não é qualquer coesia dá um pratinho de sopa e já está tudo bem não. Eu fui lá no centro eu mando e eu ajudei ele a arrumar as coesias lá na chique. Eu falo, não tem que fazer coesias lá dentro. E a gente tem que atender isso. Não é descuidar, é a confiança dele com Deus e a sua responsabilidade como mérito. Agora, é só observar, né? Caridade, uma pessoa perigosa, alteridade, eu quero saber ver as coisas, trabalhar ela com elegância, ver as pessoas, o que é que ele está. Por exemplo, uma pessoa austera, se alguém vem, tem minha crítica, com palavras e tal, eu devo pensar assim, coitado, deve estar muito inteiro, psicologicamente. com isso que eu estou fazendo assim. Mas será que a gente acha dessa maneira que eu estou falando? Há de nada, acabam ferando com o outro, né? Então, nós temos que ouvir a nossa vida, como é que é. Compreensão, compreender o mundo, saber e agradecer a Deus e compreender que todo mundo tem uma vida própria e a gente tem que deixar as pessoas viverem a vida deles. Não é ficar introvertendo, nos rusga, não. cada um tem o direito de ver a sua vida. Seja meu filho, seja quem for, compete-me como filho da cara e pai orientar meus filhos, mas deixar que eles vivam a vida deles através de uma orientação que eu lhe dê e não impor razão a eles. É uma verdade. E quando um cônjuge fica brigando com o outro, quer com o outro, faz o trabalho, come com a orelha, os gostos, mesma coisa, uma tristeza que não tem alteridade, sem lágrimas, nem compreensão. indulgência, e esses espíritos bons tem tudo isso, viu gente? Perdão, perseverança, perseverar nas coisas, é, e eu tenho um compromisso com a casa espírita aqui do Emmanuel. Segunda-feira é que tem que vir cá. então quando alguém marca na sua agenda um compromisso comigo para aquela data vou ter a escolha, vou cumprir aquilo que está falando ou cumprir um compromisso que eu tenho com o Emmanuel com muito tempo? Eu tenho que obedecer aquele compromisso que eu tenho muito tempo? Gente, eu não estou falando também de que eu quero ser a humildade, mas às vezes com pouquíssima coisa eu deixo de comparecer numa obrigação que eu tenho na casa espírita, cheguei cansado, uma pequena dor de cabeça, mas é lógico que às vezes tem uma festa e é uma vez só no ano, então a gente tem que ter um bom senso com esse livro para colocar isso em falta. Porque tem às vezes a pessoa solta à toa um pequeno cansaço, uma criança que chora, que já está com vontade de ir no e-mail, fica perguntado. Humildade, coisa bonita, né? dedicação e amor, fazer as coisas bem feitas com muito amor, não acessado. Já na hora, o irmão pediu que eu me barri, esse aqui, vou barri para que eu me bebo, é bom. Não faça. Tudo que nós vamos fazer é fazer com amor. Por quê? Estamos em ânimo regração, é o mesmo espaço onde nós estamos, principalmente em casa. Cuida da casa com muito zelo, com carinho, vai fazer uma refeição, parte do carrinho. Por que ver? Julgando parte, ódio, regrasão, que ver bem na comida. Faz mal, faz mal para a gente também. Né? Estamos em conflitos. Obediência, resignação. Obediência e consciência da razão. A resignação é o consentimento do coração. Nós não são forças ativas. Gente, quando se fala em forças ativas, porque, de acordo com a ciência quântica, nós estamos emitindo radiação. Nós estamos emitindo forças. Às vezes, eu fico pensando, por que quando eu aperto um botão, o que eles encontram o negócio, faça algo lá. Porque eu jogo uma corrente na mesma linguagem, me dá a contar só para fazer isso. Quando eu penso, quando eu falo, também é assim. E vocês podem prestar atenção, quando você escuta uma palestra de uma pessoa digna, aqui parece que nos atinge o coração de uma maneira diferente. Quando é uma pessoa que não está nem se forçando para fazer aquilo, soa assim um pouquinho triste, diferente, um pouquinho pesado. Por isso que é importante assim, a gente procurar melhorar, principalmente na nossa casa. Essa influência... Período de Chico Xavier. Bom, nós vimos no período de Eurípides, está acabando, gente. Está fácil, está fácil. Nós vimos no período de Eurípides, que era um trabalho mais com a doutrina e um espírito viziante. Olha, as obras da codificação não tinham nem chegado aqui. Eu estava no período do Império. A República não tinha ainda chegado aqui. Depois que chegou. Inclusive, o próprio Desejo trabalhou muito para que esse processo pudesse ser feito. Então, nós vimos que agora, no período do Eurípides, olha o meio de comunicação. O garoto está mandando as mensagens executadas agora para todos os pontinhos onde tem internet. Simultâneos. O Emmanuel deve saber disso. Antigamente, mas o Emmanuel é da idade só, né? Ele é pouco mais velho, mas não é da idade só. A gente tinha as reuniões, nós temos reuniões, bem-se, você não é da irmã, assim? E nós, nas reuniões, os espíritos funcionavam, reuniões de obsessão, um dos juntos, hoje vai separar. Aí, quando estamos aqui. E, naquela época, os espíritos falavam assim, para nós, eu mando até ouvir tudo isso, bem-se. Vai haver um dia que a doutrina espírita vai entrar pelo telhado. Olha aí, ainda não é? Não foi um tempo não, né? Quem ia pensar que transmite, você pode estar lá nos confesos do Judas, com quem quer me dar ação de tudo, né, gente? Olha que coisa maravilhosa. E aí, está cumprindo aquilo que eles falavam. que a gente ficava pensando, como é que você vai entrar no telhado, né, naquela época? Tem que se dar dentro. É isso. A gente vai atender por tempo, né? E não tem muito tempo, não. Só o que entra no meu nome e eu. O Chico foi um médium brasileiro reconhecido como o maior psicográfico e psicografou de todos os tempos. A maior antena na devolha da parte da Terra. Porque, normalmente, os médiums psicofônicos, psicógrafos, têm uma limitação. O médium psicógrafo, ele não faz tudo sobre a escrita. Por exemplo, muitos não escrevem poesia, não escrevem, não escrevem música, não escrevem romance, não escrevem parte filosófica, científica, com mensagem só. E o Chico fazia de tudo. Tudo ele era um médium psicográfico completo. Qualquer coisa, fazia. E com toda segurança. Romance. Mas todos os médicos querem romance. Mas eu já fazia. Agora, veja bem, o meu origem, a função, o objetivo dele, não é se prender. É tratar dos pessoas. Olha a diferença. E a doutrina espírita, também, da sua diferenciação. Agora, está incorporando mais, porque a dinâmica, hoje, é bastante diferenciada. olha a diferença entre o Espiritismo da Cláudia de Orifes e o Espiritismo de Orifes. O pessoal não tinha muita cultura, não tinha muitos recursos, como nós temos hoje, as informações, livros. qual o livro que a irmã Orifes leu pela primeira vez? A lenda de Leone de Rígidas. Depois da morte. O que o tio deu passou para ele, ele lhe deu, nossa, achou que é um fenômeno. Está vendo? E nós, olha, tanto de livro que nós temos aí. Lindo? Ótimo. Agora nós temos uma coisa importante para nós. Nós somos muito fritososos e gostamos que os outros pensam por nós. Nós gostamos de pensar. Aí, vou lá no centro, dentro do irmão de falar, porque ele já me passa tudo. Enquanto ele está crescendo, ele está ficando para trás. Porque ele busca aprender mais. E outra coisa importante é definir, principalmente hoje. Quando o Chico Xavier estava encarnado, dizem os Espíritos que ele ficou muito tempo em moratória. Porque ele já tinha sido o tempo dele aqui. Mas o Chico na Terra era uma barreira contra os Espíritos da Treze das Trevas. E agora, nós estamos sempre com essa fronteira aberta. Mas nós temos um valor muito importante que ficou conosco. Conhecimento. Gente, às vezes a gente vê umas mensagens que eles falam que é do Chico. Nunca foi do Chico. Só pelo jeito que você olha do Chico, não é. É boa? É. Mas não é peso. Então, aquela boa coisa de puta legal. Não é só um mensagem unha, não. Não vamos ver na frente, não. Não é só um susto de ser fico. Vamos ver o que ele fala do Chico. Mas uma frase do Chico. O amor não prende, liberta. Ame porque ele se faz bem a você. Não vou esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobrança, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. O Chico não escreve... Epa! Vamos lá, mais uma. e... que hemos dado um chefe de igreja. Onde se tem o dos Vogelos? Tem o que? Tem o carinho de irmão. É o que é que eu estou fazendo? Me não vi que se lembra. Olha a minha. Pode se lembra. Aí você é o bairro. Olha aqui. Esse aqui, ó. Conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Ele objetivou uma coisa, Chico deixou a palavra clara, aquela frase ali é dele, é sim. Já vi ela, mas essa coisa que aumentou aqui, não. Foi quem escreveu isso aqui que aumentou aqui, que não foi no livro que eu tirei. Só para mostrar o cuidado dele. Chico não usa esse palavreado. O palavreado do Chico, quando ele fala, é geral. Ele não se impõe, ele não manda, ele não fala no final. Olha aqui. Conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Ele não fala assim. Ou antes da vida dele, mas da outra não é não. Alguém que colocou ali. Porque tem muitas pessoas que gostam de fazer caridade com chatou ali, né? Pega uma coisa e põe ali para querer. Também foi ele. Por isso que nós tivemos um exemplo. Estudar para mim como é que é o negócio. Então ele falou das demais. O exemplo é uma força que repercute de maneira imediata, longe ou perto de nós. A força do exemplo. E desde aquele estado, como é que a palavra é um vento, o exemplo é a raça. Jesus, todas as vezes que ele ia falar, primeiro ele fazia. E nós somos diferentes. Nós falamos e não fazemos. Nós estamos na contramão da vida. Nós temos que mudar. Quem é perseguido muitas vezes ainda consegue ir adiante. Principalmente se estiver sendo perseguido de maneira injusta. Mas quem percebe, estamos aí no lugar. Isso nos dá a entender. E quando alguém estiver falando da gente, estiver criticando, não importa. Continue o seu trabalho. Não fica parando o seu trabalho e não falo de quem não deu o que fazer. Vai de frente. Vê o que você consertar realmente sempre. Quando diz o seguinte. Onde a fumaça sempre afolta. Se alguém está falando, deve ter alguma coisa estranha que a gente deve ter que estar fazendo. Porque não é a forma perfeita. Ter a humildade e reconhecer e consertar. Mas não fica se preocupando com os outros, não. Porque sempre falo que quem não tem nada a fazer. A gente quando não tem nada a fazer, está criando coisas. Aparecer em cima dos outros é complicado. Então, tenho sofrido disso aqui. Muitas percepções foram parte dos Espíritos que limita a doutrina. Mas, mesmo com sinceridade, as maiores dificuldades que enfrento para perseverar com o caminho e o serviço da minha intimidade são uniúdos da minha própria perfeição. Quando a gente tem uma perfeição espiritual, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Então, fica ali atraído por aquilo. Mas pode ser inverso também. Quando a gente está começando a fazer as coisas certas, os Espíritos obsessores procuram tirar-me daquele caminho certo que eu estou. E começam a me infernizar a vida, entre aspas. A gente tem que ter cuidado com tudo. Eu tenho de ter observação naquilo que eu estou fazendo. Porque, na realidade, o que eu trouxe para vocês, eu dou todo o direito de vocês não aceitaram isso. Mas eu sei de mim que eu fiz o melhor percute. Isso é que me satisfaz. E vocês têm o direito de não gostar. Então, quando a gente começa a colocar a vida para mim, as minhas ações, fica mais fácil suportar. E o Chico, então, o que fala é assim. Sinceramente, eu não saberia dizer, sincero, companheiros encarnados, desejam progresso dos médicos de ano. Eu já falei isso muito. Eu nunca vi um presidente no centro incentivar a sua equipe de dados. Sempre é programado, se ele não tem ato, se ele não tem ato. Mas não leva uma palavra de motivação. O evangelho diz que o elogio não é legal. Às vezes, eu fico pensando. Certas palavras de incentivo, não sei se isso é elogio ou não, é muito importante. Porque você precisa de renovar suas forças. Quando você está fazendo um trabalho, eu mando aqui, telejando, telejando. Será que alguém já chegou aqui, em vez de pedir uma coisa para Emmanuel, dá um abraço dele e fala, Emmanuel, o que eu preciso fazer aqui para você? Posso abrir o chão? Para quem já fez isso, Emmanuel? Bota assim, voluntariamente. Aqui, deve fazer. Se não é nada, o cara não faz nada. Não faz muito para o redactar, não. É um beijo em boca da gente. Fico pensando o que haveria de ser comigo, caso eu estivesse iniciado hoje uma tarefa da legitimidade. Olha que tipo de aniversário, a época dele, a época normal. Considera os médicos da atualidade muito corajosos, quando se predispõe a enfrentar as críticas dos espíritas. da análise daqueles que quase nunca tem uma palavra de simpatia, de ano, para alguns médicos que vão para o exercício. Tem um elemento que era presente no centro e ele moveu. E aí, ele veio... Antigamente, quando ele estava no centro, todo mundo que falava lá era um certificador. Nem um certificado, todo mundo. E ele veio, então, dar uma mensagem na casa que ele trabalhava. Dizem o que aconteceu? Ninguém acreditou nele. Porque falavam que não era uma certificação. Eles são de lá tristes. É aquela frase. O arquivo que eu faço, eu vou colher. É o que eu planto, eu vou colher. Diz que antigamente, a gente fazia uma coisa hoje, o dia e amanhã. E hoje, a gente faz cedo e colhe horas do almoço. É de pressa. Né? Então... Mãe, você já está me olhando uma cara aqui. Não é... Codificação, serve reunião. É outra coisa. Eu sempre observo isso. Trago no nosso trabalho para não fazer uma reunião de conversalização. Aí, lá, nós temos uns dez centros lá. Aqui fica um grupo do grupo de especialidade. Aqui fica um grupo do cliente do bem. Aí, eu não sei quem, fulano e tal. Ninguém vai para a teneza. Pra que perder o nosso trabalho para a teneza, não? Se não vão para a teneza, eles já falam. Né? E outra coisa importante, a falta de disciplina, lá, que eu não sei. Vamos fazer uma reunião amanhã e, ó... Vamos marcar para as nove, para começar às nove e meia. Não dá, né? Tem disciplina. É a doutrina espírita em primífera disciplina, né? Bom, aqui ninguém ia ter feito. Mas cada um tem o compromisso de tentar o esforço na prática do bem. É simplesmente isso que Jesus pede em nós. Se nós formos esperar que viremos ângulos para ajudar, não vai virar muito. A gente tem de tirar um pouco de imperfeições de um lado, né? E trabalhar, fazer aquilo que pode. Agora, aí, tem de entrar com o raciocínio. E muitas das vezes, nossa vontade de ajudar e fazer o bem, esse negócio acaba virando um pecado mortal. Principalmente porque se toca a saúde. Tem pessoas que chegam perto de você, as mulheres principalmente, eu já vi várias delas, abre aquela bolsa e faz uma farmácia. Chega de comprimento para tudo quanto há. Aí, pulando, dá para sua cabeça, toma isso aqui que é bom. Não é verdade. Nós distribuímos esse xarope, vai lá no lar do pé, amor. Uma vez, chega uma senhora lá, você me dá um vidrinho nesse xarope, leva uma bombizinha para ficar estacido demais, leva a caralhinha do vidrinho para ficar estacido assim, para entrar a ferida. Quando você conhece a saúde dessa senhora, é bom, nunca pode você irá ter diabetes. É um negócio muito doce. É uma coisa que você não pode levar. Qual é a vontade de ajudar e eu fazer o mal amarelo? Então, a gente tem de ter consciência. Agora, Jesus disse o seguinte, jamais deixarem de ajudar a pessoa que lhe pede. Mas a gente não falou do jeito. Todo mundo que lhe pede, eu tenho de ajudar. Mas não do jeito, às vezes, que a pessoa pediu, mas do jeito que eu posso imaginar que era preciso. Aí, nós vamos entrar lá na fala de Jesus, orar e vigiar para não cair em tentação. Por isso, a importância da gente orar, como esses homens fizeram, para que a gente esteja sempre em ligação mais ou menos com um plano melhor que nos ajuda na hora. Normalmente, tudo, quase tudo que eu peço ao mundo espiritual, eu peço, eles me dão vontade. Porque a gente pede aquilo que a gente não está precisando, está precisando de outra coisa. Aí, eles me dão aquilo que eu preciso. Aí, eu acho ruim. Por exemplo, se você pedir riqueza para Deus, o que você acha que Deus vai te dar? Com a sorte, não é o que eu tenho, por exemplo? Que dá um trabalho. Que dá trabalho. E se você pede paciência? O que vai te dar? O que vai te dar? O estímulo forte, porque você não vai entender. Ele vai te dar problemas. Se você pede paciência, se o marido vai implicar com isso, é uma série de coisas. Aí, tem uma desigualdinha aí. Tem um filme, uma fala aí para nós encerrar. Eu agradeço todos vocês. Desculpa, né? Eu não falo porque até oito horas é oito e vinte. Só tem que ter culpa dele. Não é, mano? Caridade. Vindarás, ainda hoje, quanto a solução dos problemas que vos afligem à atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela de há quase dois mil anos. Caridade de uns para com os outros. Caridade que se nos expresse em respeito e entendimento fraternal no relacionamento de cada vida. Caridade que se torne gentileza diante da agressividade. Paciência para com esse equilíbrio. Fer viva perante as chamadas e as ilusões do caminho. O otimismo à frente das provas. Benção para com todos aqueles que amaldiçoam. Auxílio para com os mais jovens na experiência física em forma de vontade e compreensão das lutas que porventura carregue. Reconforto em valor enquanto se vejam transitoriamente detidos na madureza cansada do corpo em marcha durante a renovação. Caridade dos que nos expatem, ajudando-os paternalmente aos que iminoram. Caridade dos que usufruem saúde do orgórea diante de quando se vejam corruídos pelos agentes da eternidade. Caridade dos mais fortes sustentando os fracos e indecisos. Caridade dos que entesolam esperança e socorros que já têm exaltos nos problemas inquietantes da vida. Caridade dos que podem distribuir pelo menos migalhas de auxílio no amparo dos que se viram encarcerados em abatimento e perdoa. Caridade dos que são apoiados pela realização dos próprios ideais na sustentação dos que choram com Lúcia. Caridade de todos os que podem auxiliar deste orgulhoso para construir um mundo melhor. Tão somente na caridade luz divina, a fluir de nós na direção dos outros, conseguiremos melhorar o que somos e o que temos para sermos o que nos cabe ser e alcançar os valores que desejamos. Recordemos, o Cristo ressurgiu para que ressurgamos, ensinou-o para que aprendamos. Amamos-nos, tanto quanto nos ama sempre, para que saibamos realmente amarmos mutualmente e venha até nós. Para que nos alevemos até Ele, quando nos lutam pelo amor dos que nos compartilham na existência, na edificação, na terra mais feliz. Dão ofícia-nos, tanto quanto passo de amostrimos para a respiração dos que nos Tun Latino. Depois das deikamos e venhas todas as beyond Bringing Estados Unidos.